Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank, PIX, grandes bancos, grandes fintechs, instituições financeiras quem está levando a melhor com o PIX? Vocês viram? Nubank fez um vídeo aí com o Serginho Malandro, pegadinha dos bancos Será que os bancos estão criando pegadinhas e o Nubank não? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Ai ai Nubank Boa tarde Leandro, boa tarde toda a família Alta Renda Aqui é o Everton Soares, sou de Curitiba, Paraná Devido às dicas do Leandro, conquistei alguns cartõezinhos e estou muito feliz pela oportunidade de conseguir alguns cartõezinhos Alta Renda Então muito obrigado Leandro, para quem não é inscrito, eu recomendo e indico que se inscreva no canal, curta e compartilha o canal do nosso amigo, ajuda muito ele na divulgação Então muito obrigado Leandro, fique com Deus e até mais Pois bem, vocês sabem muito bem que o nosso canal é um canal imparcial, portanto independente qual for o banco, nós iremos falar Mais de 2.200 vídeos sem intervenção de banco nenhum E nós temos o carimbo aqui, selo de qualidade do canal Alta Renda E nós vamos falar então um pouquinho sobre esse tema PIX do Nubank PIX dos grandes bancos e realmente pegadinha dos bancos Vamos então navegar um pouquinho sobre este assunto Como vocês sabem, o Nubank fez um vídeo agora recentemente colocando no ar aí o Nubank apresenta PIX dos desesperados E aí coloca então três portas do programa do Serginho Malandro Onde tinha aí as pessoas desesperadas para ganhar um prêmio Só que neste caso o Nubank brinca e alfineta os grandes bancos, né? Que tem pegadinha, tem asteriscos também, né? Mas vamos conhecer um pouquinho o que o Nubank tem e o que os outros têm também Nubank é um banco digital, uma conta de pagamento com mais de 31 milhões de clientes Recentemente comprou a Aisinvest corretora e já está oferecendo empréstimo pela corretora Aisinvest Nubank trabalha com as versões de cartões Mastercard Internacional Gold e Mastercard Internacional Platinum Sendo todos pela bandeira Mastercard O roxinho O Nubank tem aí os benefícios da sua conta digital Como recarga de celular, promoções junto à sua conta, a Nubank Conta Digital E você também pode receber um cartão de débito ou cartão de crédito se assim for solicitado Então o cartão de débito é para todos os clientes da conta no conta Estando no SPC ou não E o cartão de crédito do Nubank passa por análise de crédito Também dentro da Nubank você pode solicitar uma conta PJ e também receber um cartão de débito pela PJ Você pode fazer empréstimo pessoal e também comprar o programa de pontos do Nubank O programa Heroids custa R$190,00 por ano E se você fizer algum saque com cartão de débito nos caixas 24 horas com cartão do Nubank Você vai pagar R$6,50 por cada saque Se você fizer 4 saques por mês Você vai pagar então este valor de saque por mês R$26,00 O Nubank também está chamando os clientes para cadastrar a chave Pix junto à conta do Nubank Para concorrer a prêmios, a sorteios Onde o cliente que leva a chave Pix passa por uma análise Se realmente estiver ativa a chave Pix junto ao Nubank Quando for sorteado ele recebe o prêmio que o Nubank está fazendo aí Junta a sua conta digital levando a chave Pix para o Nubank Resumindo mais ou menos seria isso que é o Nubank hoje Vamos comparar então o C6 Bank C6 Bank é uma conta digital onde você pode fazer empréstimo Pode ter um cartão de crédito estándar internacional sem anuidade Um cartão Black que te dá 4 acessos à sala VIP lá onde aqui Cartões adicionais 6 totalmente grátis O cartão titular pode ficar livre da anuidade gastando R$8.000 por mês ou mais Isenta 100% a anuidade do cartão R$4.000 isentaria 50% Ou se você investir R$150.000 isenta a anuidade do cartão Black também Além disso participa do programa Atomos Que é o programa de pontos do C6 Bank Que não te cobra nada pelo programa e é de graça 2,5 pontos a cada 1 dólar gasto com o cartão do C6 Bank E o cartão estándar você recebe os pontos através do débito e também do crédito Já o Carbon, o Black somente no crédito O C6 Bank tem uma conta global internacional e está lançando agora a conta global Uma segunda conta global com outras moedas Tem aí a conta global americana e a conta global agora europeia que eles estão lançando Além disso você pode fazer transferências, pagamento de contas, fazer investimentos Junto à plataforma do C6 Bank, receber uma tag e colocar no seu veículo e passar pelos pedágios Sem pagar nada pela mensalidade da tag, somente o que você usar no hospedagem Ou nos estacionamentos conveniados a essa tag E você levando a chave Pix para o C6 Bank você ganha pontos átomos junto ao seu programa Totalmente grátis do C6 Bank TEDs grátis, saques nos caixas 24 horas grátis também E você pode escolher as cores dos cartões colocando o nome de quem você mais gosta no seu próprio cartão Como eu coloquei do Joquinha e do Lipinho Até agora eu não vi nenhuma pegadinha no C6 Bank Vamos então para o Santander Que é o que está batendo de frente aí na mídia colocando vários comerciais do SX O Santander, vocês sabem muito bem que é um banco global, internacional Um banco onde você tem as opções de ser cliente varejo, cliente Van Gogh, cliente Select e cliente Private Bank Sendo essas versões de contas para seus clientes E em todas praticamente você pode ficar livre de não pagar anuidade ou até mesmo de tarifas para a instituição Neste momento da pandemia vários clientes ligando na central conseguiram aqui no canal Inclusive eu não pago mensalidade da conta do Santander Devido a esse momento que nós estamos vivendo a Covid Santander está abrindo mão então do seu pacote de tarifa Inclusive de cartões como até mesmo o Santander Limited Como várias pessoas no canal também não pagam anuidade deste cartão e de outros mais Inclusive em nossas lives diárias eu falo sobre esse assunto Você pode ser um cliente de varejo, Van Gogh, Select ou Private Bank E ter aí todos os benefícios de um grande banco Financiamento imobiliário, veículo, empréstimo pessoal, cheque especial Cartões de crédito variados, melhores cartões inclusive do Brasil São do Santander, Santander Mastercard Black, o Limited E Santander Visa Infinity, o Limited Te dá acesso ilimitado para o titular e para os adicionais Totalmente grátis em salas VIP junto ao Lounge Key E também 8 passes livres para convidados junto ao cartão o Limited do Santander Bom, como vocês sabem praticamente todos os cartões do Santander tem anuidade Só que você pode ficar livre da anuidade também gastando X valor dependendo da versão do seu cartão E do pacote de serviço, dependendo da negociação também Você pode ficar livre da anuidade Levando o salário geralmente para o Van Gogh, para o varejo 100% de isenção no pacote de tarifa Ou até mesmo fazendo investimentos com a instituição É possível ficar livre do pacote de tarifas também Levando as duas chaves Pix para o Santander CPF e telefone Você tem direito a 10 dias sem juros no cheque especial do Santander Um SX E caso você queira um cartão de crédito SX Você pode então, levando essas duas chaves para o Santander Você recebe um cartão de crédito SX Visa Gold Sem anuidade, sem tarifa Mantendo as duas chaves Pix para o Santander E aí você tem direito a um cartão Visa Gold SX Este cartão que eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo Caso não queiram levar a chave Pix Então o cartão você teria que gastar 100 reais por mês de faturas Para não pagar a anuidade deste cartão Levando as duas chaves Pix Além de você ter 10 dias sem juros no cheque especial Ter o cartão totalmente grátis Também concorre a 1 milhão na pessoa física e na pessoa jurídica Que será o sorteio através da chave Pix Que você tem, tem direito então ao sorteio pelo Santander Eu não vi nenhuma pegadinha do Santander aqui também Referente ao que eu acabei de falar para vocês Vamos para o Banco do Brasil? No Banco do Brasil você pode ser um cliente varejo Um cliente exclusivo e um cliente Banco do Brasil estilo ou private Da mesma forma que eu falei que o Santander existe a possibilidade De você não pagar tarifas no Banco do Brasil E também não pagar anuidade nos seus cartões premium do Banco do Brasil Como é o meu caso também Onde eu fui contemplado ao Mastercard Black, Visa Infinite e Elo Nankin Pelo meu gerente estilo E não me cobrou anuidade Conversando com ele existe a possibilidade de relacionamento Fazer uso mensal do cartão Eles vão analisar e você pedindo a isenção Provavelmente será atendido Como eu fui atendido no Banco do Brasil Eu e outros inscritos no canal também Que são clientes do Banco do Brasil Que são isentos da tarifa Da conta inclusive do cartão No caso da conta do Banco do Brasil Eu pago R$8,15 de mensalidade Eu caso queira fazer uma transferência Eu faço um Pix Porque eu não pago nada pela chave aleatória Bem, o Banco do Brasil também está sorteando Prêmios em dinheiro Junto a chave Pix Que você leva quanto mais chave Pix você levar Maior será sua chance em ganhar cupons Para sorteio junto ao BB E logicamente que o Banco do Brasil Tem tarifa nas suas contas Tem anuidade nos seus cartões Como de outras instituições de grandes bancos Tem também Porém existe a possibilidade de ter cartões também Que não tem anuidade Como é o caso que eu acabei de falar do SG de Santander O Visa Gold Como no Banco do Brasil O Ourocard Fácil Internacional Que também pode ficar livre da anuidade E se você levar a chave Pix para o Banco do Brasil Também terá sorteios Aí junto à instituição financeira do BB Eu também não vi nenhuma pegadinha do Banco do Brasil Você viu? Eu não vi não Você viu? Santander Não vi pegadinha nenhuma até agora Banco Inter Um banco digital Você não paga nada para fazer transferências Você não paga nada para fazer saques nos caixas 24 horas E nos caixas saque e pague Totalmente grátis Você não paga nada para fazer saques com os cartões do Banco Inter Cartão Internacional Gold Internacional Platio E Internacional Black Todos os três Sem anuidade nenhuma E o cartão Black do Banco Inter Além de não cobrar anuidade Ele te dá acesso ilimitado A sala VIP Lounge Key Para o titular E os quatro adicionais Os cartões participam de cashback 0,25 para o Gold 0,50 para o Platio E 1% para o Black Levando a chave Pix Para o Banco Inter Você ganha mais 10% de cashback Junto ao seu Gold 0,25 mais 10 Para o Platio 0,50 mais 10 E para o Black 1,01 Em cashback Para os seus cartões Mastercard Black Além disso Você pode fazer transferências Saques Participar do programa de cashback De graça Shopping do Banco Inter Super aplicativo Outros benefícios Que o Banco Inter tem Na sua plataforma digital No seu home broker Sem pagar nada Eu não vi pegadinha Também no Banco Inter Vocês viram? Portanto está aí Para que vocês Realmente Debatam entre si Existe ou não Pegadinhas Referente ao Pix O Pix É para todo mundo O Pix É de todos Você pode cadastrar As chaves No seu banco predileto Que você achar melhor CPF Telefone E-mail Chave aleatória Ou CNPJ E você pode levar A chave Pix Para as instituições Que você achar melhor Você viu aqui Uma análise Rapidamente Que eu fiz De algumas instituições Financeiras Onde você pode escolher Entre Nubank C6 Bank Banco Inter Santander Original E outros mais Lembrando que A chave Pix É grátis Você faz um Pix Totalmente grátis Sem pagar nada E olha gente Eu não vi Nessa análise Que eu fiz Nenhuma pegadinha Vocês viram? Pois é Está aí para vocês Análise do Pix Das grandes instituições Dos bancos digitais Aqui no canal Cartões de crédito Alta Renda Vamos para os abraços Então Abraço de hoje Para nossos amigos Inscritos do canal Mais de 526 mil Inscritos Mais de 60 milhões De views No nosso canal Aos nossos membros Iniciante Pleno Amo Alta Renda Sou Black Card Luxo Aqui no canal Cartões de crédito Alta Renda Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Ai ai Nubank Tchau 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 Tchau